Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a minha avorte para vocês, eu tinha mostrado já em outro vídeo, mas hoje ela resolveu dar flor, eu não vou conseguir aproximar porque eu não estou conseguindo focar direitinho com a minha câmera aqui, mas eu vou deixar fotos dela no começo do vídeo, aí no começo do vídeo vocês já vão entender porque que tem essas fotos das flores. A minha pequena árvore aqui, agora que deu flor, é que eu vou ver realmente se ela vai continuar viva ou vai morrer, aí eu espero que vocês acompanhem a saga da Aeonio Avort comigo, as rosetinhas azuladas dela são uma característica incrível, muito bonita, eu deixei outras duas mudinhas aqui que eu tirei da roseta mãe, da plantinha mãe, né, e é uma pena não conseguir estar focando aqui, deixa eu ver se eu consigo focar, mas está muito difícil, está complicado aqui de eu focar, mas assim, ela é muito popular, até a Grazi chegou a comentar comigo que se não era fungo isso daqui, provavelmente é, mas eu ainda nem passei nada nela, não tive tempo, né, de ir atrás de um remedinho pra ela, e aí eu acabei deixando assim, e daí também eu não sei se ela vai continuar viva, né, aí se eu ver que ela não morre, eu vou passar nela, e aí vou passar um antifúngico também nas menininhas, nas novinhas que estão aqui. Eu acho que todo mundo aí já conhece a Grazi, eu adoro os vídeos dela, ela vende plantinhas aí, que são show de bola, amo os vídeos dela. Essa inflorescência aqui, ela se deu agora em dezembro, o vídeo está sendo gravado dia 1º de dezembro, que ainda é primavera, provavelmente as outras flores que ainda não abriram, que ela ainda tem botõezinhos aqui, ó, elas vão abrir aí pelo finalzinho, pelo finalzinho de dezembro, eu acho, não sei. Eu imagino que ela tem cara de ser uma flor que dure, vamos ver se eu tô com a intuição correta. Aí, vamos ver, né, o enigma aqui é se ela vai continuar viva, eu espero que sim, e vou contar pra vocês. E o outro vasinho lá que eu tenho não abriu ainda, vou mostrar, vou mostrar agora pra vocês. E aí, também, no finalzinho do vídeo aí, eu vou deixar umas imagens de orquídeas muito bonitas, que abriram no meu jardim, mas que eu não consegui fazer, eu fiz o vídeo, mas eu não consegui deixar elas... mas é que eu não consegui deixar certinho o áudio pra vocês ouvirem. Aí, vai ter a Catleia forbesi, aí vai ter uma baratinha lá junto, que é uma praga que sempre incomoda as orquídeas aqui, a Dendróbio Mochato, vai ter a Oncídio Chuva de Ouro. Ah, e também a minha Eritrina, que eu fiz um vídeo e deixei aí pra vocês verem. Eu acho que é um dos vídeos mais antigos do replante dessa Eritrina, e ela deu uma flor muito bonita. Aí, eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês ouvirem e verem essas flores aí, junto com essa florzinha maravilhosa aqui, que é a Aeonio, da Aeonio Avort. Essa semana agora, eu vou tentar tirar umas folhinhas dessa daqui pra ver se eu consigo fazer muda. Aí, eu espero que eu lembre de falar pra vocês se vai dar certo ou não. Eu acho que não, mas não custa tentar, né? E a reprodução dela mesmo é através da estaquia, né? Ela dá as mudinhas e aí corta. Esse vasinho aqui foi replantado agora recentemente, e aí ela, coincidentemente, ela acabou dando flor. Na verdade, deu várias flores, é uma inflorescência, né? E então, é isso, pessoal. Agora, fiquem com a Catleia Forbesia, Dendróbio, Aoncídio e a Eritrina. Eu falei que eu ia deixar uma musiquinha, mas eu acho que eu vou conseguir dublar direitinho. Então, essa é a Dendróbio Mochato, muito fofinha. Eu tenho no meu jardim já há vários anos. Ela está presa num pé de palmito Jussara, esse daqui que eu estou mostrando, bem alto. Sempre caem folhas aqui no meu jardim, mas é muito bom pra ter orquídeas presas. Olha só esse outro cacho ali, ó. É muito fácil de cultivar. Eu não tenho tido trabalho nenhum com ela. Ela dá umas hastes bastante compridas. Às vezes, a gente fica se batendo nela, mas ela incomoda um pouquinho. Mas as flores compensam tudo. Meu Deus, ela é maravilhosa. A natureza é a que cuida dela. Porque eu não tenho tido trabalho nenhum com ela. Aqui, pessoal, é a Oncidium, a chuva de ouro. Muito linda, né? Aqui é a Catleia forbesi. Com aquela baratinha bem chatinha lá. Ela é uma praga bastante comum. O pessoal que cultiva orquídeas conhece muito bem. Ela suga toda a seiva das orquídeas. É muito comum. Eu acho que em todas as orquídeas essa baratinha pode aparecer. Essa orquídea é nativa daqui da Mata Atlântida. Muito bonita, né, gente? Então, agora eu vou deixar vocês com as imagens da minha eritrina. Pra finalizar o vídeo. Ok? E aqui, pessoal, essa é a eritrina, também chamada corticeira. É uma árvore que adora sol direto. Ela tá plantada no húmus. Olha as flores que bonita. São vermelhas, muito vivas. Muito bonita. E o que que eu ia falar mais pra vocês? Eu acho que era só, né, gente? Eu fiz essa seleção dessas florzinhas aí no final. Porque as flores já se passaram. Eu não queria deixar de compartilhar com vocês. E aí, eu fiz essa pequena montagem. Espero que vocês tenham gostado. E também não deixem de curtir o vídeo, os outros também, de se inscrever no canal, que é muito importante. E quero deixar pra vocês um abração muito carinhoso. Ok?